O Saber Direito desta semana é sobre direito processual civil. O curso fala sobre tutelas provisórias, disposições gerais da tutela de urgência, tutela de urgência antecipada, tutela provisória de urgência cautelar e ainda tutela de evidência. As aulas são com o professor Sérgio Alfieri. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Meu nome é Sérgio Alfieri, sou professor de processo civil e nesta aula, nossa aula de número 2, nós analisaremos com um pouco mais de detalhes as chamadas tutelas de urgência. Meus caros, apenas para a gente retomar um pouco do que nós vimos na nossa primeira aula, para que a gente possa puxar o gancho para a aula de hoje, eu quero lembrar o seguinte. Nós vimos que, de acordo com o artigo 294, caput, do Código de Processo Civil, as tutelas provisórias podem ser fundadas na urgência ou na evidência. Então, o novo Código de Processo Civil trabalha com esses dois grandes fundamentos das tutelas, urgência e evidência. No caso da tutela tutela de urgência, esta se bifurca, essa se subdivide em tutela de urgência cautelar e tutela de urgência antecipada. Qual é a diferença entre uma e outra? Simples, a diferença está no tipo de medida que eu estou requerendo ao magistrado. Se eu estou diante de uma tutela de urgência cautelar, isso significa que eu estou pedindo ao magistrado alguma providência no sentido de proteção ao meu direito. A tutela de urgência cautelar serve para eu proteger o direito em questão. Dois bons exemplos seriam o caso do arresto ou do sequestro de bens. Por outro lado, a tutela de urgência antecipada serve, como o próprio nome sugere, para antecipar o direito. Ou seja, eu peço ao juiz que me dê no começo do processo aquilo que só me seria dado ao final. Com isso, meus caros, eu ainda lembro aos senhores que no âmbito das tutelas provisórias, o juiz vai analisá-las através do que nós chamamos de cognição sumária. Isso porque quando o juiz analisa um pedido de tutela provisória, ele ainda não tem todos os elementos do processo para decidir com certeza. Logo, ao decidir um pedido de tutela provisória, o juiz o faz com base na probabilidade do direito. Ele decide a tutela provisória com base na probabilidade do direito, graus de probabilidade. Perceberam? A decorrência lógica disso é que não se cogita falar em forma de coisa julgada material, no caso da decisão da tutela. As tutelas provisórias não produzem coisa julgada material e nem poderiam. Porque se nós estamos estudando decisões de caráter provisório, temporário, isso é totalmente incompatível com o Instituto da Coisa Julgada. O Instituto da Coisa Julgada é um fenômeno que reveste a decisão judicial por um caráter, com um caráter de imutabilidade, definitividade. Como que uma decisão provisória poderia então se compatibilizar com esse Instituto? Não faz sentido. Agora veja, eu ainda lembro aos senhores, como também foi comentado na aula anterior, que a tutela de urgência, ela poderá ser concedida em caráter incidental ou em caráter antecedente. E qual é a diferença? Ora, a tutela de urgência incidental é aquela concedida no bojo de um processo já existente, no bojo de um processo que já está em trâmite. Então imagine, por exemplo, autor apresentou a petição inicial, réu apresentou contestação e aí, num dado momento, eu faço o pedido da tutela de urgência. Nesse caso, é uma tutela incidental. É diferente da tutela de urgência em caráter antecedente, porque a tutela em caráter antecedente, ela é formulada antes do pedido principal. E eu já lhe advirto que a nossa próxima aula, nossa aula de número 3, é a aula em que nós nos debruçaremos ao estudo das tutelas antecedentes. Começando agora, efetivamente, com o assunto da nossa aula de hoje, eu quero primeiro conversar com você sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. O primeiro requisito que eu menciono a você é o requisito de requerimento da parte. Veja, hoje, os processualistas parecem ter chegado a um consenso no sentido de que o juiz não pode, de ofício, conceder a tutela. Eu peço a sua atenção e o seu cuidado para não confundir com o seguinte. O juiz não pode conceder a tutela provisória de ofício. Todavia, o juiz poderá rever ou revogar a tutela provisória a qualquer momento, independente de requerimento da parte. Veja, se eu faço um pedido de tutela provisória, imagine que o juiz concede a tutela provisória. No decorrer do processo, chega ao conhecimento do juiz que a situação fática que permitiu a concessão da tutela se alterou. Vale dizer, a parte que está sendo beneficiada pela tutela não mais precisa dela. O que o juiz pode fazer? Independente de requerimento, ele pode revogar a tutela. Então, cuidado, é preciso requerimento da parte para o juiz conceder, mas não é necessário o requerimento da parte para modificar ou revogar o pedido de tutela. Bom, visto esse primeiro requisito, vamos ao segundo. O segundo requisito é a probabilidade do direito. Lembra que eu comentei diversas vezes, e me perdoe se eu estiver sendo repetitivo, mas é que o assunto das tutelas provisórias não é um assunto fácil. Aliás, eu particularmente considero que hoje, na vigência do novo Código de Processo Civil, trata-se de um dos assuntos mais complexos que nós temos na seara processual. Então, a repetição será utilizada para melhor entendimento da matéria. Conforme eu já comentei, nas tutelas provisórias o juiz decide, não com base em certeza, mas com base em probabilidade do direito. Ok? Portanto, quando eu faço pedido de uma tutela de urgência, eu também preciso demonstrar a probabilidade do direito. Com isso, o juiz não deve, não pode, conceder a tutela de urgência se ele não estiver minimamente convencido de que a parte precisa dela. significa dizer que é preciso a existência de elementos mínimos que comprovem, de maneira ainda que incerta, mas pelo menos que indiquem, que a parte faz jus àquele direito que ela está pleiteando. Então, eu peço a sua atenção para esse segundo requisito. Todavia, o que caracteriza, de fato, a tutela de urgência não é o primeiro requisito, o requerimento? Não é o segundo requisito demonstrar a probabilidade do direito? Não. O que caracteriza a tutela de urgência, aquilo que dá a tutela de urgência, a sua real identidade, é o terceiro requisito. É o requisito do chamado periculum in mora. Se você for no artigo 300 do Código de Processo Civil, o artigo 300 vai nos dizer que é preciso a existência de um perigo para que se pleiteie e se conceda a tutela de urgência. Portanto, é imprescindível que você coloque na sua cabeça que não há que se falar em tutela de urgência sem a existência de um perigo. Observe o seguinte, imagine uma tutela de urgência cautelar ou antecipada. Na tutela de urgência cautelar, eu peço ao juiz uma medida para a proteção do direito. Bom, me parece um tanto quanto lógico que se eu estou pedindo ao juiz uma medida para proteger o direito, é porque esse direito corre perigo. Muito bem. Todavia, eu também posso, com base no perigo, requerer ao juiz a tutela antecipada. Eu peço, juiz, o meu direito corre perigo. Por conta disso, por favor, antecipe o direito que só me seria dado ao final. Imagine o seguinte exemplo. Imagine uma ação que tenha por objeto esta caneta. Imagine que a caneta está comigo, sai minha posse, e alguém entra com uma ação pedindo que eu entregue esta caneta. Ok? Então, esse é o nosso exemplo de ação. Eu estou com a caneta e o autor da ação está pedindo que eu entregue a caneta a ele. O que eu resolvo fazer? De má fé, eu resolvo destruir a caneta. Ok? Bom, com isso, sem dúvida, o direito do autor corre perigo. Porque se eu destruir a caneta, o direito vai perecer. O objeto da ação vai se perder. Nesse caso, o autor pode pedir uma tutela de urgência. Se o autor requerer ao juiz uma tutela de urgência cautelar, o autor vai pedir, juiz, retire a caneta das mãos do réu e coloque esta caneta nas mãos de uma terceira pessoa para proteger a caneta até o final da ação. Olha só, a caneta não vai ficar nem com o autor, nem com o réu. Na tutela cautelar, o autor pede, tira a caneta do Sérgio para que essa caneta não seja destruída e coloque um terceiro para protegê-la até o final do processo. Só que o autor também poderia requerer uma tutela de urgência antecipada. Ele poderia pedir, juiz, o Sérgio vai destruir a caneta. Então, o meu direito corre perigo. Então, faz o seguinte, tire a caneta das mãos do Sérgio e me dê a caneta. E aí o processo segue e quando chegar ao final, a gente vê quem fica com a caneta em definitivo. Mas só para protegê-la, já me dê a caneta de forma provisória, mas me dê, deixa a caneta comigo até o processo acabar. Ok? Então, nesse caso, nós estaríamos diante de uma tutela de urgência, porque há o perigo do direito, né? E aí eu poderia ter essas duas situações, cautelar ou tutela antecipada. É bem verdade que nós vamos ver posteriormente processo já existente, tutela incidental. Processo que ainda não começou, tutela antecedente. Eu peço que você não se preocupe com essas nomenclaturas agora, porque nós vamos vê-las mais detalhadamente depois. Me parece, nesse exato momento, que nós temos uma pergunta de um dos nossos alunos. Vamos a ela. Eu gostaria de saber se a necessidade de demonstração do perigo também é requisito da tutela de evidência. Muito bem. Pergunta da colega. A tutela de evidência também precisa demonstrar perigo? Olha, meus amigos, a nossa última aula desse curso vai ser voltada especificamente para as tutelas de evidência. Nós vamos analisá-las com profundidade, fique tranquilo. Mas para responder a pergunta, eu já lhe adianto. O perigo não é requisito para se conceder tutela de evidência. Quando nós estivermos diante de uma tutela de evidência, não há que se cogitar perigo. A tutela de evidência, ela tem uma outra sistemática um pouco diferente. A tutela de evidência trabalha com altos graus de probabilidade da parte possuir o direito. As hipóteses de evidência, lá do artigo 311 que nós vamos ver, são aquelas hipóteses em que o direito parece muito nítido. Mas a tutela de evidência não exige o requisito do perigo. Muito bom. Eu quero agora lhe trazer uma regra muito importante sobre a tutela de urgência antecipada. Portanto, meus amigos, cuidado. Porque isso que eu vou falar é uma característica especial da tutela de urgência antecipada. Aquela tutela que eu peço para o juiz antecipar o direito que só me seria dado ao fim do processo. Ok? O Código de Processo Civil determina que o juiz não poderá, o juiz não poderá conceder a tutela de urgência antecipada se os efeitos da tutela forem irreversíveis. Isso é muito importante. O juiz não pode conceder uma tutela de urgência antecipada se os efeitos da decisão se tornarem irreversíveis. Eu lhe dou um exemplo para ilustrar. Imagine o seguinte. Imagine um caso de uma ação onde eu entro para cobrar uma dívida. Eu entro para cobrar uma dívida no valor de 50 mil reais, por exemplo. E aí, o que eu faço? Peço uma tutela de urgência antecipada. Eu peço ao juiz, veja bem, me dê agora os 50 mil para evitar algum tipo de perigo, para evitar que o réu se desfaça dos bens ou gaste todo o dinheiro, enfim. Então, eu peço já o dinheiro de forma antecipada. Só que o que acontece? Se o juiz perceber nesse caso que se ele me conceder a tutela e depois, quando o processo chegar ao fim, eu não tiver condições de devolver o dinheiro caso eu perca a ação, você concorda comigo que nesse caso os efeitos da tutela serão irreversíveis? Eu peguei o dinheiro, peguei os 50 mil de forma antecipada. Só que o juiz vislumbra a possibilidade de eu não ter como devolver esse dinheiro ao final do processo se eu perder a ação. Nesse caso, como existe a possibilidade dos efeitos da tutela se tornarem irreversíveis, o juiz não a concederá. É difícil, sem sombra de dúvida, porque essa questão da irreversibilidade, ela vem um pouco, digamos assim, genérica no código. A doutrina afirma que reversão dos efeitos seria retornar as partes ao status quo ante. Vale dizer, haverá reversibilidade dos efeitos e, portanto, poderá haver a concessão da tutela antecipada se, caso haja a revogação da tutela, as partes voltem originalmente ao estado inicial, antes da tutela. Perceberam? Claro, se eu estou diante de um pedido desses, como eu dei o exemplo, um valor, 50 mil reais, mas o juiz não tem nenhum motivo para crer que eu não devolverei o dinheiro, imagine que eu seja um empresário muito bem sucedido, o juiz me dá antecipadamente os 50 mil e depois, caso eu venha a perder a ação, eu devolvo. Nesse caso, os efeitos serão reversíveis. Claro, sem sombra de dúvida. Agora, sem sombra de dúvida também, que essa questão da reversibilidade dos efeitos da tutela antecipada é muito difícil para o juiz analisar caso a caso. É muito difícil isso. Porque, veja, segundo a doutrina, nós também temos que analisar para a possibilidade de irreversibilidade recíproca. O que seria isso, irreversibilidade recíproca? É o seguinte, se o juiz concede a tutela, ele prejudica uma parte. os efeitos se tornam irreversíveis para uma parte. Mas, se o juiz não concede, ele causa um prejuízo irreversível a quem pediu a tutela. Veja que coisa complicada. Então, eu sou autor da ação. Eu requeiro a tutela antecipada. Se o juiz conceder a tutela, ele vai, de forma irreversível, prejudicar o réu. Mas, se ele não conceder, ele vai, de forma irreversível, prejudicar o autor. Nesse caso, parece certo que nós devemos utilizar o princípio da proporcionalidade como baliza. O magistrado, o julgador, no caso concreto, deverá se valer do princípio da proporcionalidade para averiguar quem terá mais prejuízo. O autor ou o réu? O que gerará mais prejuízo? A concessão ou não concessão da tutela? Pense num caso em que eu tenha, de um lado, envolvendo direito à vida. Do outro lado, uma questão de direito patrimonial. Então, pense. Eu, autor, requeiro uma tutela antecipada para preservar o meu direito à vida. Se o juiz não conceder a tutela para mim, eu corro o risco de morte. Do outro lado, o prejuízo que o réu teria seria um prejuízo exclusivamente de ordem patrimonial. A situação seria irreversível em ambos os casos. Ambos os casos. haveria uma irreversibilidade recíproca. Só que se o juiz não conceder para mim, eu morro. E se ele conceder para o réu, se conceder para mim prejudicando o réu, o réu vai perder seu patrimônio. Bom, pelo princípio da proporcionalidade, me parece um tanto quanto nítido e óbvio que o direito à vida deve prevalecer sobre o patrimônio. Afinal de contas, o patrimônio eventualmente poderá ser recomposto. Mas o direito à vida, não. Então, perceba que a questão dessa irreversibilidade, ela tem uma regra prevista pelo CPC, qual seja, não se deve conceder a tutela antecipada se houver perigo de irreversibilidade, se as partes não puderem retornar ao status quo ante. Mas essa regra é um tanto quanto genérica e não ajuda a solucionar problemas que nós verificamos na prática. Ok? Muito bem. Eu acredito que sobre as tutelas de urgência, nós temos uma outra pergunta dos nossos alunos. Gostaria de ouvir essa pergunta agora. O que significa concessão liminar? Pergunta muito boa. Veja, nós temos que aqui fazer uma rápida análise do seguinte. Há muitos anos já no processo civil brasileiro que nós temos o uso da expressão liminar medida liminar já há muito tempo consolidado. É um termo muito usual. Mas o que ocorre é que a gente acaba percebendo que muitas pessoas, muitos operadores do direito utilizam a terminologia liminar sem exatamente se preocupar com o seu sentido técnico. E afinal de contas, o que seria uma medida liminar? Bom, a palavra liminar ela tem origem no latim, na palavra liminare e significa soleira, nos dá a ideia de começo. O novo código de processo civil, quando prevê a possibilidade de liminar, nos diz que liminar é, na verdade, uma decisão tomada logo no começo do processo. Mas o que seria exatamente o começo do processo? Dentro de todo o desenvolvimento do processo, fase postulatória, ordinatória, instrução, exatamente qual momento nós poderíamos dizer que é o começo? de acordo com o novo código de processo civil, começo do processo e, portanto, liminar, estaria relacionado àquele momento do processo em que o réu ainda não participou, em que o réu ainda não foi citado. Portanto, esse seria, de acordo com o novo código de processo civil, o começo do processo, antes do comparecimento do réu, antes do comparecimento da parte contrária. Portanto, liminar seria toda medida, toda decisão tomada nesse ponto do processo. Especificamente falando das tutelas provisórias, objeto do nosso estudo, o código de processo civil prevê, de maneira expressa, que as tutelas de urgência podem ser concedidas em caráter liminar. Então, com base nessas informações que eu acabei de explicar para você, nós poderíamos ter a concessão de uma tutela de urgência antes da participação do réu no processo. O juiz poderia conceder uma tutela de urgência antes do réu participar do processo, por via de consequência, conceder a tutela sem ouvir o réu. Simplesmente, a concessão da tutela se daria com base naqueles elementos fornecidos pelo autor, por quem está requerendo a tutela. Agora, é bem verdade também que a tutela de urgência, ela pode ser concedida após uma audiência de justificação prévia. essa audiência de justificação prévia seria uma audiência destinada única e exclusivamente para a oitiva do réu acerca da tutela que está se pleiteando. Ok? De qualquer forma, eu ainda lembro a você o seguinte, dentro do processo, até o momento do surgimento de uma decisão definitiva, nós podemos ter via de regra a concessão de tutela provisória. Vale dizer, a tutela provisória pode ser concedida em qualquer momento do processo. Pode ser concedida durante a fase de conhecimento, pode ser concedida em grau de recurso. Enquanto nós não tivermos uma decisão definitiva, poderá haver a concessão de uma tutela provisória. Um ponto interessante a respeito da tutela provisória, puxando um gancho com esse assunto que nós acabamos de ver, seria será que nós poderíamos admitir a existência de uma tutela de urgência na execução? Será que nós poderíamos admitir uma tutela de urgência, seja cautelar, seja antecipada, em execução? E aí? Interessante isso, porque de acordo com a doutrina, não haveria óbice. Portanto, seria plenamente possível a concessão de uma tutela de urgência dentro do processo de execução. Se nós pararmos para pensar numa tutela de urgência cautelar, isso é mais palpável. Podemos até resgatar aquele exemplo que nós estamos trabalhando desde a primeira aula, que é o caso da medida de arresto. Dentro do processo de execução, nós temos a preocupação com a efetividade do direito. Veja que o processo de conhecimento ou fase de conhecimento, como queiram, é aquela fase do processo que se destina a discutir o direito. Falando português, claro, vai se verificar quem tem razão. É o momento de produção de provas, é o momento para ambas as partes exporem os fatos, seus argumentos, e ao final, o juiz vai realizar uma análise de todos esses elementos e vai proferir uma sentença. Já no processo de execução, eu já sei quem tem o direito. O direito já está consolidado num título executivo. No processo de execução, a preocupação que nós temos é dar efetividade ao direito. Vale dizer, o juiz tomará medidas necessárias para que o direito constituído ali no título, que pode ser uma sentença, mas pode ser também um título executivo extrajudicial, como um cheque, uma nota promissória, o juiz vai tomar medidas para efetivar esse direito. O juiz vai, portanto, se preocupar em efetivamente retirar, por exemplo, o dinheiro do bolso do devedor e colocar o dinheiro no bolso do credor. Percebem? Com base nisso, é perfeitamente possível a gente visualizar no processo de execução uma tutela de urgência cautelar. Proteção ao direito, proteção ao patrimônio, preservação desse patrimônio, não é difícil a gente imaginar isso na prática? Talvez um pouco mais difícil seja nós visualizarmos a possibilidade de uma tutela de urgência antecipada. todavia, eu devo salientar para você que também é possível. Também é admissível nós termos uma tutela de urgência antecipada em fase de execução. Uma antecipação do bem, uma antecipação do direito, também isso é admissível pela doutrina. a respeito ainda das tutelas de urgência, eu devo analisar com você um tema importante. Esse tema vem previsto no artigo 302 do Código de Processo Civil. É o tema da responsabilidade civil pela concessão da tutela. e esse tema sem sombra de dúvida é um tema de grande importância. Porque, imagine o seguinte, imagine o seguinte, eu vou entrar com um pedido de tutela de urgência, ok? Vamos trabalhar com um exemplo de uma tutela antecipada, ok? Portanto, eu não quero aqui uma providência para proteger o direito, eu quero o próprio direito, quero que o direito me seja antecipado, porque existe um perigo. Quando eu faço esse pedido, eu tenho que ter total consciência de que, caso o juiz conceda, isso será uma decisão com caráter provisório. Significa que a qualquer momento dentro do processo, essa situação poderá mudar. A qualquer momento dentro do processo, eu poderei perder aquele direito, porque a decisão foi me concedida em caráter provisório. lembre-se, cognição sumária, o juiz ainda não tem elementos suficientes para ter certeza de quem pertence o direito, para ter certeza do direito. Portanto, quando eu peço essa tutela, além de ter essa consciência de que a qualquer momento eu poderei perdê-la, eu tenho que arcar com a responsabilidade por eventuais danos que a concessão dessa tutela possa ocasionar a parte contrária. Se eu sou o autor da ação, eu faço o pedido da tutela de urgência, eu tenho que visualizar o cenário, será que se o juiz me conceder essa tutela, eu vou gerar algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo ao réu? Por isso que eu digo, você não pode sair requerendo tutelas provisórias à torta e à direita. Você tem que ter ponderação, porque se você ocasionar um dano à parte contrária, o Código de Processo Civil no artigo 302 vai lhe responsabilizar por isso. E sabe qual é o pior da história? O pior da história é que essa responsabilidade civil é uma responsabilidade civil objetiva. E caso você não se recorde exatamente do que é uma responsabilidade civil objetiva, me permita fazer uma breve intersecção com o direito civil. A responsabilidade civil objetiva é aquela em que não há análise do elemento culpa. Não há análise do elemento culpa. Não me importa se a pessoa que causou o dano agiu com dolo, não me importa se a pessoa agiu com culpa nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia. Isso não importa. Na responsabilidade civil objetivo que eu preciso é apenas comprovar que houve uma conduta praticada pelo sujeito, um dano causado à parte e o nexo de causalidade. Ou seja, aquele dano foi ocasionado por causa da conduta praticada pela parte. Acabou. Acabou. Portanto, a responsabilidade civil objetiva é extremamente perigosa. E ainda tem mais. Porque o Código de Processo Civil, nesse mesmo artigo 302, afirma que sempre que possível, o dano será liquidado nos próprios autos. O dano será liquidado nos próprios autos sempre que possível. Isso, sem sombra de dúvida, é algo extremamente perigoso. Portanto, o conselho que eu lhe dou é, vai pedir uma tutela provisória? Analise se não é melhor esperar. Analise se é possível, você aguardar o processo, tramitar, caminhar normalmente, esperar a resposta do réu, esperar o juiz sanear o processo, produção de provas. Claro, sem sombra de dúvida, existem casos que não dá para esperar, claro que não dá. Imagine um processo que dure 10 anos, nem precisamos chegar a tanto, pega um processo que dure 5 anos, por exemplo, dentro de 5 anos, quanta coisa pode acontecer? Às vezes não dá para você esperar, às vezes você tem que requerer a tutela de urgência mesmo, só que tome cuidado com essa questão da responsabilidade civil por eventuais danos que você possa ocasionar a outra parte quando pedir a tutela. perceba então que a tutela de urgência ela está dentro daquilo que nós chamamos de cognição sumária, ausência de coisa julgada material e por via de consequência essa responsabilidade civil ela tem a sua origem no fato de que a tutela poderá mudar. aliás ela tem origem na ideia de que quem pede a tutela às vezes pode não estar com a razão. Como o juiz decide com base em poucos elementos às vezes aqueles elementos poucos levam o juiz a acreditar que o sujeito é merecedor da tutela. Mas conforme o processo vai se desenvolvendo e a fase de instrução probatória ocorre surgem elementos nos autos mais robustos e o juiz verifica que a parte não merece aquela proteção. Ok? Bom eu faço ainda uma intersecção aqui com você para lhe fazer o seguinte a seguinte ponderação. Será será que caberia tutela de urgência contra a fazenda pública? E aí? porque conforme eu digo a fazenda pública na verdade ela é um capítulo a parte no processo civil. Sempre que uma ação envolve a fazenda pública alerta vermelho porque a fazenda pública goza de uma série de peculiaridades uma série de prerrogativas como convenhamos não poderia deixar de ser porque a fazenda pública é norteada pelo princípio da prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Então claro que ela goza de uma série de prerrogativas no campo processual. Mas eu poderia fazer essa pergunta cabe tutela de urgência contra a fazenda pública? E parece que nesse ponto a doutrina é tranquila ao afirmar que pode pode o fato de você estar litigando por exemplo contra a fazenda pública não impede não afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência. Só que eu preciso fazer com você uma ponderação preciso lhe dar um aviso nós vamos ter situações previstas em lei no sentido de que a tutela de urgência não poderá ser concedida contra a fazenda pública. O que eu acabei de lhe dizer é a regra geral e a regra geral é cabe tutela de urgência contra a fazenda pública. entretanto como toda boa regra nós temos exceções e nós temos na legislação uma série de situações previstas que não vão autorizar a tutela. te dou um exemplo artigo quinto parágrafo sétimo da lei 12.016 de 2009 lei 12.016 de 2009 professor que lei é essa? lei do mandato de segurança você você não poderá utilizar uma tutela de urgência com a finalidade de compensar créditos tributários ou previdenciários é uma exceção é uma exceção a regra me parece que nós temos mais uma pergunta dos nossos alunos sobre tutela de urgência vamos a ela eu gostaria de saber se o juiz pode exigir calção para conceder a tutela de urgência a pergunta é excelente veja pode o juiz exigir calção para conceder a tutela de urgência pode pode previsão se encontra no artigo 300 do código de processo civil pode exigir calção veja calção nada mais é do que uma garantia uma garantia e afinal de contas por que que o código previu a possibilidade do juiz exigir calção antes de conceder a tutela de urgência porque meus amigos nós caímos na discussão que eu estou batendo na tecla insistentemente me perdoe a insistência mas eu preciso sempre reiterar estamos diante de decisões com caráter provisório acabei de falar para vocês que se eu requer uma tutela de urgência e eu causo um prejuízo a outra parte eu posso vir a ser responsabilizado civilmente por isso pelos danos trata-se de responsabilidade objetiva porque o juiz ainda não está seguro para proferir a sua decisão final então imagine o juiz está diante de um pedido de tutela de urgência mas é um caso envolvendo direito patrimonial por exemplo e o juiz ele não está nem um pouco seguro em conceder a tutela ele está na dúvida porque o requerente da tutela levou elementos que indicam uma probabilidade mas diante da análise do caso concreto o juiz não está muito seguro então o que o juiz faz manda o requerente calção exige do requerente um calção fala ó eu só vou conceder a tutela de urgência se você der calção garantia porque como eu não tenho certeza se você merece o direito ou não se você está certo ou não eu tenho medo de causar um prejuízo claro que o juiz não vai falar isso na decisão mas eu estou só explicando para você utilizando de uma sistema pedagógico mas o juiz vai falar eu tenho medo de causar um prejuízo a outra parte se nós estivermos diante de uma tutela antecipada lembra que eu comentei para vocês para conceder tutela de urgência antecipada tem que ver se os efeitos da decisão serão reversíveis então o que o juiz faz exige calção é bem verdade meus amigos e aqui eu preciso lhes dizer uma disposição preciso mostrar uma disposição muito importante do novo código de processo civil quando trata desse assunto calção lá no artigo 300 porque o próprio artigo ele está de olho naquelas pessoas chamadas hipossuficientes é uma preocupação do novo código de processo civil e sem sombra de dúvida é uma preocupação corretíssima corretíssima porque o novo código de processo civil diz que o juiz não exigirá calção se quem estiver requerendo a tutela for hipossuficiente é uma preocupação extremamente justa uma preocupação extremamente justa porque se eu estiver num processo em que uma das partes seja hipossuficiente tem portanto uma situação econômica uma vida financeira muito atribulada e requer uma tutela de urgência se o juiz exigisse calção de forma indistinta de forma indiscriminada isso inclusive poderia ser considerado como uma forma de impedir a tutela jurisdicional impedir que o sujeito acesse o judiciário porque se eu sou hipossuficiente e portanto eu não tenho condições econômicas de prestar calção eu não teria direito a uma tutela de urgência então quer dizer eu não poderia ter nenhum instrumento colocado a minha disposição para proteger por exemplo um direito eu iria paciência meu direito iria perecer só porque eu não tenho condições econômicas de conceder a calção não parece nem um pouco razoável portanto nesse caso o código de processo civil atento a realidade do judiciário e é inegável que nós temos uma imensa quantidade de ações tramitando que envolvem essas pessoas hipossuficientes beneficiárias da justiça gratuita o código atento a essa realidade do judiciário brasileiro fez essa previsão uma previsão um tanto quanto sensata veja como última informação que eu gostaria de passar para você antes de nós passarmos ao resumo a síntese dos principais aspectos desse nosso encontro eu gostaria de lhe dizer o seguinte nós vamos na aula que vem aula de número 3 estudar as tutelas antecedentes com mais cautela mais detalhes para eu mostrar para você essa novidade do novo código mas você já tem conhecimento isso foi dito na nossa aula de número 1 de maneira expositiva você já sabe que uma tutela antecedente é aquela tutela aquele pedido de tutela formulado antes do pedido principal eu até brinquei com você o código de processo civil permite que eu ingresse com uma petição inicial incompleta alguns até brincam entra com uma petição inicial meia boca para você pedir a tutela depois depois você completa a petição inicial depois você preenche corretamente os requisitos exigidos pelo código só que o que eu quero que você perceba é o seguinte na tutela antecedente nós ainda não temos processo nós ainda não temos processo ok processo ainda não nasceu e imagine o exemplo até que eu utilizei na aula passada cirurgia para a colocação de marca passo a pessoa precisa fazer uma cirurgia para a colocação de marca passo senão a pessoa vai falecer o plano de saúde nega a colocação do marca passo se a pessoa não fizer a cirurgia em vamos supor 24 horas a pessoa vai morrer nítido caso de tutela de urgência porque existe um perigo o que que eu posso fazer ingresso com um pedido de tutela de urgência antecedente só que aí meus amigos nesse caso esse pedido de tutela antecedente poderá vir a ser analisado por um juiz incompetente sabe por quê? porque dada a excepcionalidade e a urgência não dá tempo se o juiz incompetente remete o pedido pra vara competente o direito pode perecer então mesmo o juiz sendo incompetente ele pode vir a deferir a tutela de urgência interessante né? claro são casos excepcionais são casos excepcionais mas isso é possível de acontecer e agora chegamos ao fim dessa nossa segunda aula e eu quero passar com você para o nosso resumo vamos visualizar os pontos principais da aula de hoje hoje meus amigos nós fizemos uma análise detalhada daquelas regras especificamente voltadas para a tutela de urgência portanto são regras referentes a uma tutela utilizada quando houver perigo do direito existe um perigo de perecimento do direito e por conta disso por conta disso é preciso a tutela de urgência pode ser uma tutela cautelar se eu vou requerer ao juiz uma medida para proteção do direito um sequestro um arresto ou pode ser uma tutela antecipada se eu não vou requerer uma medida para proteger o direito mas sim se eu vou requerer o próprio direito requerer que o próprio direito me seja antecipado ok isso é possível dentro desse ponto das tutelas de urgência eu salientei com vocês que a tutela de urgência pode ser concedida em caráter liminar não tem problema nenhum e também pode ser concedida em momento posterior a tutela de urgência de acordo com previsão expressa do código de processo civil se a concessão da tutela gerar um prejuízo um dano aqui se fala em dano processual quem requereu a tutela poderá ser responsabilizado civilmente e nesse caso estaremos diante de uma responsabilidade civil objetiva ainda falei sobre a possibilidade do juiz exigir calção exigir uma garantia para a concessão da tutela e aí nesse caso todas essas regras estão diretamente relacionadas com a ideia de quando o juiz analisa um pedido de tutela de urgência ele está realizando cognição sumária portanto ele está decidindo com base na probabilidade do direito probabilidade essa que deve ser demonstrada pela parte que requer além disso nós vimos que os requisitos mais importantes para a concessão das tutelas de urgência são três o primeiro requisito o requerimento da parte isso nós já havíamos enfrentado no nosso encontro anterior onde eu disse a vocês que a doutrina parece ser muito tranquila no sentido de que o juiz não pode conceder a tutela provisória de ofício segundo requisito eu expliquei que a tutela de urgência também depende de elementos mínimos que comprovem a probabilidade de que o direito pertence a quem alega e por fim o requisito mais importante das tutelas de urgência que é exatamente a demonstração de perigo a tutela de urgência não existe sem perigo ok meus amigos muito bem com base em todas essas informações com base neste resumo eu me despeço de todos vocês agradeço imensamente a atenção e participação e os convido para a nossa aula de número 3 na aula de número 3 nós estudaremos com bastante cuidado essa nova sistemática das tutelas antecedentes aguardo a todos e mais uma vez muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti